Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu sempre tive muita vontade de fazer, que é um tour pelo meu escritório. Pois é, eu sempre tive um espacinho, seja no meu quarto ou na casa da minha mãe, num cantinho ali, teve um momento que era um cômodo inteiro, mas nunca que ficava do jeito que eu queria exatamente, ou questão de que às vezes não dava pra comprar o móvel certo, enfim, sempre tinha um motivo, mas agora como eu tô morando sozinha, e o apartamento dele tem dois quartos, então eu fiz questão de separar um quarto inteiro pra isso. Tem algumas coisas ainda que a gente sempre quer, Ah, falta isso, falta aquilo, mas se eu for esperar ficar perfeito, eu nunca vou gravar um tour. Então, assim, tem dois itens só que faltam, no geral, sim, eu vou comentando na hora que for mostrando, mas no geral, assim, tá bem minha cara, tá bem aconchegante. Quem acompanha no Instagram já acompanhou em tempo real, então, assim, se você não me segue lá, aproveita pra seguir. Mas no vídeo eu quero mostrar mais detalhes, explicar o porquê das coisas, como que funciona o processo de organização, então, assim, vai ser um tour meio organização também, com dicas de organização. Então, bora lá, eu vou pegar a camerazinha e vou rodando, só que é a primeira vez que eu faço isso, então, assim, se eu falhar um pouco aí no vídeo, dá umas tremidinhas doidas, assim, você vai perdoando, mas vai dar certo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, aqui é a entrada do escritório, em que nós temos a mesa de trabalho aqui, desde a porta a gente já tem isso daqui, que eu mesma aqui fiz com o tecido de jeans que tem na casa da minha mãe, um palitinho de churrasco e os bótons que eu tinha, mas não tinha onde guardar, então, virou um enfeite. E aqui temos a estante. Nesse canto, gente, essa casa pega só o da tarde, já deixei a janela fechada por causa da claridade, então, eu não coloco muito a coisa aqui pra não estragar. A única coisa que eu quero fazer ainda é pintar essa parede, eu pensei em fazer de cimento queimado. Eu tinha vontade de colocar plantas aqui, mas eu não conseguia ainda que o espaço que tinha, a planta começou a estragar. Aqui eu deixo o meu manequim, que é da minha faculdade, eu deixo ele sempre nesse plástico. Gente, eu tô mostrando o cômodo bem, vida real mesmo, como eu uso, tá? Não fiquei arrumando pra gravar, não. Eu deixo ele sempre no plástico pra poder não pegar poeira, e na hora que eu vou gravar alguma coisa que eu preciso dele, ou uma live que ele vai ficar no fundo, aí sim eu tiro. Aqui são duas gradezinhas que tinha na casa da minha mãe, não me perguntem de onde. Tipo da coisa de loja, e eu pintei com... Até não ficou tão bem pintado, mas enfim. Eu uso pra gravar coisas e ficar aqui no fundo. Esse cavalete, esse aqui é um trabalho da faculdade, é o meu primeiro trabalho prático da faculdade de moda. E esse cavalete, gente, ele era uma tábua de passar roupa, que estragou, e o vizinho lá viu na garagem, e se ofereceu pra fazer, e minha mãe pintou de dourado. E eu uso ele hoje assim, e quando tem evento que a gente precisa levar, eu coloco um outro quadro parecido com esse, boto um cartaz do lado da mesinha, enfim. Esse daqui são os dois tripés de iluminação. Eles acompanham a sombrinha, quando eu vou gravar à noite, ou até de dia também, só que a sombrinha eu deixo aqui no cantinho, já vou mostrar. E eu deixo eles abertos assim, pra poder se tornar mais prático. Na hora que eu vou gravar, não ser mais coisa pra montar. Mas isso daqui desmonta, dá pra guardar esse pedaço aqui. ele fica magrinho, igual aquele tripé ali, ó. Esse é o tripé que eu usei pra fazer a abertura do vídeo, que eu coloco ele aqui na minha frente. Aqui, gente, essa estante, é o meu cantinho favorito. Aqui, pra mostrar a vida real, esse aqui são coisas pra resolver. Tá amontoado, mas nunca sai no vídeo, eu deixo aqui. São revistas que eu tenho que dar uma olhada, enfim, coisas pra entregar. Aqui também eu deixo caixa de organização, mas a caixa não cabe muito bem, tá vendo? Amassou. E aqui também são eletrônicos, plástico bolha, coisa que a gente precisa. Essa estante, gente, eu fiz com essa, esse trilho aqui, ele chama cremalheira. Eu gostei pra descobrir o nome disso. Eu chamava de trilho, eu chamava de treliça, e ela é muito prática, porque você pode, tá vendo aqui, ó, tem o bracinho, e ela pode se encaixar em várias alturas. Eu preferi fazer assim, porque eu queria uma coisa rápida. Então, eu comprei essa madeira, que é a madeira pinus, que ela tem três metros, e eles cortam pra gente. Então, eu já cortei três metros, um metro cada uma. E pronto. Mas, como vocês podem ver, eu tô usando só dois, tá vendo? Eu não coloquei nada. Só que eu já instalei com três trilhos, porque futuramente, eu vou querer mudar isso aqui, e colocar uma prateleira mais fina, colocar uma mais alta, duas daqui, e duas pra lá. Então, assim, eu já deixei instalado, do jeito que vai ficar mais fácil, pra eu trabalhar com ela depois. Mas, no momento, eu fiz só três, pra tornar mais real e mais rápido. Aí, ali em cima, gente, eu deixo esses livros aqui, que é o dicionário inglês, livro de inglês, enfeitos aqui, acho tão bonitinho, garrafa, eu não tomo referente, mas eu gosto dessa garrafa da Coca-Cola. Coloquei incenso aqui, pra guardar. Tem, porto e trato, coleção de DVD e CD, que eu ainda não consigo me desapegar. E livros grandes e quadros, eu deixo ali atrás. Aí, aqui, eu deixo, eu tenho uma divisão, dos livros, né, tipo, das temas, motivos, por que que eles estão nessa sequência, tem todo um porquê, mas acho que não compensa ficar detalhando isso aqui agora, se for o caso, eu faço só um tour da, da, da estante depois. E aí, eu uso esse espaço pra colocar coisas que eu gosto. Igual aqui, ó, esse aqui é um marcador de páginas do livro infantil da Bárbara. Essas caixas são ótimas pra guardar bujiganga. Aqui, eu tô começando a montar o meu histórico de, de pecinhas, de fita, de estraze, não sei o que, de coisinhas pra fazer trabalho de faculdade. e nesse daqui, é a minha caixinha de costura, tá vendo? É giz, marcador, material que eu usei na, pra fazer alfinete, coisa da faculdade de moda também. Então, é a minha caixinha de costura. Eu uso porque organiza e, 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 a minha caixinha de miniatura que eu sou apaixonada. Esse negócio que a vovó me deu, eu acho lindo, tá parado, mas, eu acho dourado bonito. E aqui, minha coleção de marcadores. Tem marcador de todo tipo e isso aqui também que eu comprei em evento, eu gosto. Aqui embaixo, eu tenho essa lâmpada rosa que eu sou apaixonada. Comprei no supermercado, é, negocinho de porta biju, mas eu acho bonito, eu deixo aqui. Isso aqui é um marcador de livro que eu ganhei. Chique é de uma amiga minha que foi na Europa. Muito chique, tá aqui, ó, Made in Italy. E aqui, uma taça que quebrou e eu tô com dó de jogar fora, eu resolvi usar pra começar a guardar rolhas, né, porque eu tô começando a ter, já tenho três. E uma tesoura, que essa tesoura de moda, ela é muito importante pra mim, de uma costureira que me deu no Espírito Santo e ela é pesada e eu acho chique. Eu falei, sabe por que não? Ela vai fazer parte da decoração, não é mesmo? E aqui, gente, os livros da faculdade que estão juntando cada vez mais. Esse não é da faculdade, mas é de moda, eu deixo por cima porque ele é lindo, caríssimo, minha prima que me deu. Aqui eu deixei como porta incenso, mas eu confesso pra vocês que até hoje eu não acendi, mas deixa aqui. Esse foi um trabalho da faculdade que eu fiz, foi muito importante, foi uma releitura do sapato da Cinderela. Aqui eu tenho o baralho do Romero Brito, minha foto clássica de quando eu fui na Fátima. E aqui, gente, aqui é uma dica de organização, são as coisas pra resolver. Isso aqui é porque eu tenho que fazer uma foto com isso, o livro que eu tô estudando, o caderno da faculdade, isso aqui é documento de... Enfim, tudo que eu tenho pra resolver eu vou empilhando aqui e não na outra mesa pra não sobrecarregar. E aqui eu deixo esse baldinho, gente, que eu acho tão prático, que ele é lindo, eu morri de dó de desfazer dele e eu já tenho trocheira. Esse aqui é esse quadro também de coisa de moda e papel, que eu sempre tenho papel com capa livre, alguma coisa... Tá vendo? Esse aqui é coisa de casa que eu não resolvi, mas tá aqui. Plástico e as sombrinhas do... da iluminação. Então, assim, esse é um tour geral aqui desse cantinho. Agora a gente vai pro outro cantinho. Esse é o meu cantinho favorito, né? Aqui é tão vida real que a lixeira tá lotada, mas enfim. Vamos lá. Quando eu fui escolher esse espaço, eu fiz questão de uma mesa que não tivesse muito cara de escritório. então, assim, ela não tem esse... Ela é vazada aqui, né? Dos dois lados. Eu acho que isso torna a peça mais leve, porque se eu tiver que usar em uma outra situação, colocar no meio, como sala de reunião, enfim, pra outra situação ela serve bem. E o gavendeiro que eu acho fundamental que a gente deixe com a impressora. Eu sempre deixo essa pecinha aqui, isso aqui é pra colocar celular, gente. Então, quando eu preciso pegar pela casa, na cozinha, enfim. aqui, os meus gaveteiros, eu tenho o... Mexi aqui ontem. Eu só achei um pouco ruim que esse gaveteiro, tá vendo? A gente bota isso aqui e ele garra. Mas, enfim, só depois que eu comprei que eu descobri, não posso fazer mais nada. Eu tenho aqui separado, por exemplo, folha de rascunho, folha branca, que eu deixo aqui na frente e folha colorida também. E pro lado de cá, a minha organização das coisas que eu preciso na minha mesma. Então, assim, eu deixo tudo aqui de fácil acesso, eu tô ali pagando uma conta, eu tenho que guardar alguma coisa, já abre a gaveta e guarda. Essa segunda gaveta, gente, eu chamo de expedição, que é o material que eu tenho pra mandar livro. Então, assim, quando vende livro, tem marcador, marcador com bolinha, se é embalagem presente, tem fitinha, panfleto pra colocar junto, envelope, quando manda por correios que tem o selo próprio. Enfim, é o material que eu preciso pra divulgar meu material. E aqui, é a gaveta do dia a dia, que sim, tem bagunça, só que tá vendo, gente, eu separo uma dica aqui, ó. Eu separo um canto pra bagunça, eu vou jogando todos os papéis da minha carteira aqui dentro. Uma vez por semana, coisa pra resolver, pra guardar. Uma vez por semana, ou duas no máximo, eu junto. Ou seja, tá na hora de arrumar, né? Aqui eu deixo papéis pequenininhos que eu posso precisar. Meus carimos, materiais que usa pouco, mas pode precisar, né? Fazer o quê? Isso aqui, porque eu acho bonito, não tenho onde usar, mas eu acho bonito, eu tenho. Aqui, são os documentos importantes. Carteira de trabalho, passaporte, os documentos, os cartão que não usa mais, enfim, aqui, eu deixo sempre à mão, mas guardadinho separado aqui. Isso aqui é o HD externo, que eu deixo numa bolsinha. Enfim, aí, subindo aqui pra mesa, gente, eu sempre deixo. Ali o quadro de inspirações, a gente coloca uns enfeites, umas frases, ainda não tá muito elaborada, eu tô com pouco ima, eu tenho que comprar mais ima. Eu sempre deixo, a minha mesa, ela fica sempre assim, gente. Eu deixo as canetas que eu mais uso, aqui, deitadas, e o meu planner fica sempre aberto. Como eu uso duas partes dele, eu boto os clips. No dia da semana, eu coloco aqui, no dia do mês, eu coloco aqui. E eu uso ele também como fichário, que eu boto algumas folhas, aí, cada projeto tem uma pauta, uma pastinha, que eu escrevo as coisas. aqui, eu tenho esse suporte, que ele é, que eu uso pra fazer fotos sozinha, e pra lives. E eu tenho essa capinha aqui, que eu tenho duas do celular, essa daqui, ela é abertinha, a outra do celular não é. Quando eu vou gravar vídeo, eu boto aqui, porque aí o vídeo já fica, já dá pra deixar o conector ligado. Aí, uma dica, gente, é isso aqui, filtro de linha. Não adianta, uma coisa que a gente precisa hoje na vida, é tomada. Aqui tem impressora, tem modem, tem esse negócio ring light, tem computador, e tem celular. Então, assim, tem que ter muita tomada. Porta durex, eu uso pouquíssimo, pra falar a verdade, mas eu comprei, porque eu achei muito lindo, porque era de forma de sapato. Esse aqui é um adesivo, que eu coloquei na frente. Sou apaixonada com colocar canecas, coisas em canecas. Esse aqui, que foi quando eu assisti Cirque Solé, esse foi um amigo muito especial que me deu, esse aqui foi uma amiga. Esse aqui foi a primeira vez que eu dei palestra numa escola, eles me deram de presente. Então, assim, cada um tem a sua história. Eu sempre deixo, gente, o papel aqui na frente. Isso é aqui, isso é no meu trabalho, pra eu rabiscar na hora. Aqui, tem esse suporte do computador, gente, que ele é assim, ó, é muito prático, porque eu, particularmente, quando comprei, eu achei que eu ainda ia precisar de colocar um teclado aqui, mas não precisa. Dá super pra digitar aqui pra cima e a tela fica na altura dos olhos. Eu sempre deixo um hidratante, gente, na mesa de trabalho. Isso aqui, isso aqui é caderninho personalizado que eu tenho com o meu nome. Eu sempre deixo aberto aqui com o planejamento da matéria que eu tô fazendo atualmente, que aí eu boto as aulas, os prazos e outras coisas que eu tenho que fazer também. Tá vendo que tá com marcaçõezinhas? Então, são coisas que demoram pra ser concluídas. Então, eu coloco aqui. Coisa que é tipo a lista do final de semana, eu rabisco em outro lugar. Essa flor, gente, eu coloquei aqui no final de semana pra ver se eu vou gostar, porque eu tava achando ela muito atrapalhada no outro lugar. Aqui, eu penduro. Eu tinha esse prego aqui, e esse negócio que eu acho bonito, grandão, eu penduro as contas pra pagar. Depois que eu pago, eu tiro da linha. E também, algumas ideias, projetinhos, coisas rápidas pra fazer durante a semana. E aqui, esse caderno, na verdade, tá aqui, porque eu tô precisando passar ele pra outro lugar. Quero o meu caderno de planejamento do blog, e ele vai pra ali, né? Mas eu coloquei aqui pra eu lembrar de fazer. E aqui, isso é um porta-recado, mais pontual, que também eu gosto de colocar, porque eu acho ele bonito, e, enfim, isso aqui tudo é personalizado, de uma amiga minha que faz. E aqui, gente, essa dica, eu acho ela muito prática, eu não sei se tá ficando escuro esse vídeo aí, mas tá bom. Esse suporte acrílico, ele custou, acho que mais ou menos de 50 reais. Foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida, porque ele é muito útil, que eu deixo aqui, ó, adesivo, papel, outros papéis específicos, aqui ficam as coisas pra fazer. Eu deixo aqui tanto roteiro, quanto ideias, não sei o que, esse aqui é o meu caderninho, que eu faço assim as contas todo mês, caderninho de protocolo, quanto é que entregar coisa pro cliente. Outros ideias e projetos maiores. Eu gosto dele, porque a gente não guarda na gaveta, e não esquece. E ele também pode ser usado o seguinte, ele tem como furar e botar na parede, e eu já usei muitas vezes quando eu tinha monitor mesmo, assim, e você bota o monitor aqui em cima. Ou outra situação, porque aí fica como gaveta, então assim, ele é uma peça muito útil, opa, que realmente eu acho que vale a pena ter mesmo. E outra coisa, gente, lixeira, né? Como eu falei, tem que ter lixeira. Agora eu vou mostrar aqui em cima, gente. Eu resolvi ter esse basculhante, porque eu percebi que só o gaveteiro não ia ser suficiente, e aquele imóvel ali, eu não sabia se eu ia ficar com ele ou não, como eu ainda continuo não sabendo. Ele tá meio que de arquivo, então tinha mais coisa que eu ia precisar guardar, que não tava cabendo em lugar nenhum. Então aqui são alguns cadernos e coisas que... Cadernos de anotações recentes, de estudos recentes aleatórios, cadernos bonitinhos, cadernos de protocolo, lápis de cor aquarelável, isso aqui, eu já tenho uma bolsinha pronta pra quando eu tenho reunião externa, fazer algum serviço, já tenho uma caneta, um lápis, um tudo aqui. Essa bolsinha aqui é linda, mas eu ainda não tenho o que fazer com ela, deixa ela aqui. Aqui é a câmera que eu tô usando, às vezes eu deixo a câmera aqui dentro, mas como eu ainda tô usando, eu deixo aqui pra de fora. Aqui também é outra caixinha, gente, que eu uso pra guardar coisas. É a caixinha da informática. É T, não sei o que, outros fiozinhos, essas coisas. Eu deixo assim porque às vezes a gente fica querendo arrumar cantinhos certinhos. São caixas organizadoras, né? O pessoal usa muito aquela de acrílico e tal, eu uso caixas que eu já tinha. E aqui são coisas de moda, coisas da faculdade, trabalhos que foram desenhos, revistas mais antigas, assim. E isso aqui é uma coisa que eu tava usando no outro formato, em que eu até pensei em não usar, mas eu deixei. Às vezes, quando eu preciso, eu tiro isso aqui tudo de uma vez. Ou eu uso aqui pelo canto mesmo, por exemplo, papel reserva, pastinha, envelope, saquinhos, tem papel brilhoso, aqui são coisas que usam pouquíssimos, tipo fita. Ó, esse tipo de fita, tem caderninho aqui de evento que eu participei. é tinta pra carimbo, furador, são tudo coisas que usa muito pouco, muito pouco mesmo. Então, compensa. Quando vai usar, vem aqui e pega. Não precisou ficar a mão, não me faz falta estar aqui de fácil acesso. Então é isso, gente. Vou tentar finalizar o vídeo, assim, vamos ver como vai ficar. Esse foi um tour pelo meu escritório, meu espaço, assim, favorito da casa. Sim, é mais favorito que meu quarto, gente, infelizmente, acontece. Eu sou apaixonada com cada cantinho. Como eu falei, eu ainda pretendo pintar essa parede daqui. E eu tenho vontade de ter planta aqui, só que não deu ainda, talvez, depois que eu pintar, eu penduro umas plantas assim, mas devido ao sol da tarde, tá meio difícil de lidar com isso aí. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de organização que foi junto aí com as dicas de decoração. Deixa um comentário aqui para conversar o que vocês acharam. Deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita e se inscreve para ajudar o canal a crescer. Tá bom? No mais um beijo e até o próximo vídeo.